Na Manabé, Rua 19, tem esse box-off de moda infantil. Olha só a variedade que tem por aqui. Tem conjuntinho, tá vendo? Tem esse modelinho também, que tá bem lindo. Tem esses modelinhos aqui saindo a R$6,00. Olha só que lindo. Várias cores disponíveis aí pra vocês. Tem calça de moletom também. Ó, várias cores, tá vendo? Esse aqui é um tamanho 8. Olha só que lindo. Essa sai na quanto? R$15,00, ó, os calça de moletom. E os casaquinhos? R$20,00? R$20,00, ó, os casaquinhos. Aí aqui em cima tem mais modelinhos, ó. Saiam R$7,00 as bolsinhas. A Angola Polo também. Aí ali em cima tem mais modelinhos, ó. Uma variedade bem boa, tem aqui. Aí ele trabalha com peças adultas também. Sai na R$12,00 de manga longa. E a regata R$8,00, gente. Aí tem shortinho aqui no box dele. Olha só. Vários modelinhos de shortinho. O shortinho sai na quanto? Soltinho. R$12,00. Aí aqui em cima tem mais, ó. Aqui tem essas blusinhas. Vários modelinhos de blusa também. Tem de manga longa. E elas nessas manguinhas aqui, ó. Decorada também. Tá bem linda. E essas blusinhas que saem na quanto? Sai na quanto, moça essa blusinha? R$10,00 as blusinhas. E a de manga curta é R$10,00. Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês, tá, gente? Olha aqui tem mais peças, ó. Tem muita variedade aqui no box dele. Tem essas camisas da seleção. Essa aqui que saem na R$10,00. Esse modelo provável que seja R$10,00 também. Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Aí a partir de 10 peças já tá enviando, gente. Aí enviando as excursões. Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Olha só o contato dele aqui. Só chamei ele no adição que ele vai atender vocês. Pessoal, mais um box aqui pra vocês. Na quadra Rua 1, setor contato, tá, pessoal? Ali na frente fica o portão 1. Desse lado tem esse box de moda infantil. Olha só cada peça linda que tem por aqui. Qualquer peça dessa é de R$20,00. Aí os tamanhos que tem é do 2 ao 10. Tem vestidinho, tem macaquinho também. Olha só. Tem esses modelinhos, ó. Tem várias cores disponíveis pra vocês. Do 2 ao 10. Olha só as cores que tem disponível. Tá na minha cor linda. Aí aqui tem mais peças, ó. Aqui também. Olha só a variedade de cores que tem por aqui. Olha esse. Essa cor também tá linda, esse laranjinho. Ó. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Ela envia a partir das peças, viu, gente? Nas excursões. Olha só o contato dela aqui. Só chamar ela aí que ela vai atender vocês. Qualquer peça é R$20,00. Pessoal, mais um box aqui pra vocês. Na quadra Rua 2 tem esse box, ó, de moda infantil. Olha só cada modelinho lindo. Tem por aqui. Deixa eu chegar pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo. A blusinha na malha canelada. Tem ele de manga longa. Olha isso como tá perfeito. Tem de manga longa e de manga curtinha também. Ó, tem branquinho. Qualquer modelinho desse, gente, sai a R$28,00. Aí tem várias cores disponíveis aqui, ó. Aqui tem casaquinho. Olha só. Tem vermelho, tem rosa. Deixa eu perguntar o valor certinho aqui pra vocês. Olha esse modelinho como tá lindo. Preto e branco. O casaquinho tá quanto? O casaquinho é esses daqui. É, desses mesmos. Olha só, gente. R$20,00 esse casaquinho, né? E esses modelinhos saem a R$28,00. Qualquer modelinho desse é R$28,00. Quais os tamanhos que tu tem desses conjuntos? Tem, PMG. PMG. Gente, 2, 4 e 8, né? É. Olha só a variedade. Aqui tem mais pecinhas. Tem no animal preto também. Olha só que lindo. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha esse vermelho como tá lindo. Aí vem com a bolsinha de lado. Que é pra dar um charme, né? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. Só chame ela no WhatsApp pra ela atender vocês, tá, gente? Envie a partir das peças, excursão, correio e transportadora também. Só chame ela aí que ela vai atender vocês. Quadrar, Rua 2. No finalzinho da Rua 2, viu, gente? Desse lado aqui já fica o estacionamento. Bem fácil de achar. Só seguir direto pela Rua 2. Gente, mais um box aqui pra vocês. Localizado na quadra Rua 5, Setor Fundado. Tem esse box só de moda infantil e juvenil. Olha só. Cada peça perfeita que tem por aqui. Tem essas calças, ó. Olha como tá linda. Essa daqui é um tamanho 14. Olha só que linda. Tem esse modelinho também. Deixa eu perguntar o valor certinho aqui pra vocês. A calça tá de quanto essa? 28. Qualquer uma? 28? É. Qualquer calça dessa, gente, 28 reais, ó. Aí tem vários tamanhos aqui pra vocês. 4, 6, 14. Então, varia nos tamanhos, viu, gente? Aí aqui tem shortinho também. Olha só que lindo. Shortinho sai a 15 reais. Aqui tem quatro escolas de shortinho. Tem jaquetinha também aqui no box dela. E a jaqueta tá quanto? 25. 25 reais a jaquetinha. E esse shortinho? 20 reais, ó. Vai até o número do 66. Aí aqui tem macacão. Olha só que lindo esse macacão. E esse tá quanto? 25 reais. 25 reais o macacão. E tem esse modelinho de calça também. E esse modelo de calça? 20 reais a calça P. Aí aqui tem outros modelinhos, ó. E as blusinhas, tá vendo também? Tá. 15. Olha só. 15 reais as blusinhas. Qual os tamanhos que tem? Até 6 anos. Até 6 anos, gente. Aqui tem mais peças só. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. Só chamar ela no WhatsApp pra ela atender você, viu, gente? A partir de 10 pecinhas ela já tá enviando. Envia excursão, correio e transportador também. Quadra A, Rua 5. Gente, mais um box aqui pra vocês. Esse fica localizado na Quadra A, Rua 5, Setor Fundac. Tem esse box, ó, de vestidinho. Olha só o cada vestido lindo. Tamanho P, M, G e GG. Gente, tá super sangue, ó. A partir de 25 reais. Aí tem vários modelinhos, ó. Tem vários tecidos também. Tem viscose. Esse daqui é um tecido diferente. Tá bem lindo. Olha só, tem macacão. Todo no elastec lá em cima, tá vendo? Porque tá bem alto. E tá difícil de mostrar. Aqui tem macaquinho, ó. Esse daqui é um macacão patacu, ó. Aí tem várias cores disponíveis aqui pra vocês. Vários tamanhos também. Tem esses modelinhos de polar. Olha só que lindo. Várias cores também. Tem estampadinho, tá vendo? Tem liso. Aqui tem os tamanhos maiores. Olha só, cada peça linda. Aqui tem mais peças, ó. Olha esse. Esses daqui são tamanho M. Aí tem várias estampinhas também. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês, gente. Aí varia de 25 a 30 reais os conjuntos dela. Tem vestidinho também. Aqui tem mais peças, ó. Tem esses modelinhos de conjunto. Esse aqui é um tamanho P. Acho que tá bem grandinho o P dela. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. A partir de 10 peças ela tá enviando. Olha só, gente, o contato dela aqui. Aí só chama ela aí que ela vai atender vocês, tá, gente? Aqui tem mais pecinhas, ó. Aqui é conjuntinho. Aí tem várias estampas, tá vendo? Olha só que lindo. Esse aqui é um vestidinho. Já passei o contato dela pra vocês, né? A partir de 10 peças ela tá enviando. Quadra A, Rua 5, viu, gente? Pessoal, mais um box aqui pra vocês. Na Quadra B, Rua 17. Tem esse box, ó. Com vários modelinhos. Tem conjuntinho infantil. Sai na R$8,00. Tem esses modelinhos, ó. Esse aqui é de manguinha, tá vendo? Sai R$12,00. A de regata sai R$8,00. E o de manguinha é doze. Aí ela que tem esses conjuntinhos de futebol. Sai na R$10,00. Tem ele em regata também. Olha só. Tem vários modelinhos por aqui. Ali em cima tem mais peças. E essa está de quanto, moça? R$10,00 esses modelinhos. E esses daqui? Olha só. Tem regatinha e tem de manguinha também. Esses modelinhos aqui saem R$7,00, ó. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês, tá, gente? Olha só. Aqui tem mais peças. Essa aqui é de adulto, tá vendo? Vários modelinhos. Da seleção. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. Porque a partir de dez peças ela está enviando. É só enviar nas excursões, tá bom, gente? É só chamar ela aí que ela vai atender vocês. Tchau, tchau. Obrigado.